Deu certo? Aqui tá aparecendo ao vivo. Então, acho que sim. Tá aparecendo? Deixa eu ver. Tá. Mas no YouTube não tem nada, né? Tem. Apareceu lá. Tem. Ah, apareceu aqui pra mim também. Tá. Então, entramos. Vocês estão vendo a gente? Alguém comenta aí no bate-papo? Alguém comenta no bate-papo se vocês estão vendo? Eu acho que sim. Tem alguns comentários, sabe? Ah, então oi, gente. Essa é a pessoa dizendo oi pra gente. Eu já tô amando, porque as pessoas são muito fofas. Então, oi, gente. Olá. Ah, eu tô muito nervosa. Minha primeira live. Mas conseguimos entrar e eu... Ai, gente, já tem bastante gente acompanhando. Que bom. Cada pessoa que comenta mais, eu fico mais nervosa. Ah, eu tô muito nervosa. Então... Demora um pouquinho pra responder vocês. É. Dá pra gente comentar ali também, né? Então é isso. Aham. Então, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre o livro que nós lemos agora no Clássico Tube. A gente leu ele durante o mês de dezembro e de janeiro. Tem gente que ainda não terminou de ler ele, mas dá tempo. E nós vamos falar sobre o retrato de Dorian Gray. E hoje tem a participação especial das meninas do Ponto e Pula Linha. A Marina e a Isa. Dão oi. Oi, gente. Eu sou a Marina do Ponto e Pula Linha. Eu sou a Isa, também do Ponto e Pula Linha. E temos também o Mário Motto, TV, Gabriel Mar. Acabou. Tô gripado. Beijo. Que já é veterano na live, né? Vocês já viram ele na live anterior de Razão e Acessibilidade, foi, né? Acessibilidade. Você acredita que eu chamo esse livro até hoje de Orgulho e Preconceito? Mas é mentira, não é? É outro nome. Então, será que vai chegar mais gente pra live? Tem 20 pessoas. Bastante até, que eu tava esperando. Vocês queriam comentar se vocês leram o livro? Ou se vocês estão aqui nessa noite conosco? A gente vai só acompanhar, né? É só fazer sala pra vocês. É, a gente vai dar alguns spoilerzinhos. Não sei se vão ser os spoilers sérios ou só uns spoilerzinhos, assim. Quem sabe? Pra quem não leu, pode pegar alguma coisa. É, talvez seja um pouquinho perigoso. Mas eu acho que mais pro final, né? Dá pra gente comentar o final do livro? Que tem mais coisa, né? Sério. Free spoilers, ok. Então, quem não leu o livro, acho que dá pra acompanhar, assim, no começo da live. E depois, quando chegar na parte bem dos spoilers, a gente avisa, né? Qualquer coisa. Isso. Então, eu acho que dá pra gente começar. Eu vou falar um pouquinho da sinopse do livro, já que tem pessoas que talvez não tenham lido. O livro conta a história, como o próprio nome diz, do Dorian Gray. Eu sou um pouco ruim de sinopse, tá? Então, eu já peço desculpa. Mas o Dorian, ele fica amigo de um artista. Bem, bem amigo. Esse artista meio que usa ele como inspiração. E ele pinta um retrato do Dorian Gray na fase da vida que ele tá, tipo, em seu melhor, lindo, maravilhoso, jovem, atlético e etc. E o Dorian fica fascinado pela beleza do retrato, tipo, pela saúde que ele passa, etc. Aí, acontecem umas coisas lá, mágica, mística, alguma coisa, que o quadro começa a envelhecer e o quadro começa a sofrer com as ações do Dorian, enquanto o Dorian continua com aquele mesmo rostinho lindo que ele tem. Então, é meio que como se o retrato fosse, sei lá, representando a alma dele. Então, tudo que ele faz mostra no retrato e não no rosto dele na vida real. Ele meio que faz um... Ele não tem muita certeza, assim, da... Como dizem, ele não... Ele é muito ingênuo, ele não sabe, assim, que ele tem toda essa beleza, que ele é uma pessoa, assim, que... Mostra muito a beleza da juventude. E depois que ele vê o retrato, ele começa a perceber o quanto ele é bonito, né? O quanto ele mostra essa juventude, essa beleza, que até o... Como que é? O Lord Henry, né? Essa dele, né? Um monte de coisa. E daí, quando ele vê o retrato, ele começa a perceber isso. Daí, ele meio que faz uma... Um desejo, né? Um desejo pra que ele não... Que o retrato possa envelhecer no lugar dele. E que ele permaneça sempre belo. E que toda a velhice, todos os traços de... Os traços do tempo fiquem no retrato. E esse desejo que ele acaba tendo é como se fosse... Muita gente fala como se fosse um par que ele faz. Ou também pode ser, tipo, uma maldição, alguma coisa. O desejo dele se transforma em realidade, né? Pois é, esse Dória do começo do livro, assim, ele me confunde muito. Sei que lá pro final, a gente tem várias referências de que ele só começou a acreditar na beleza dele quando ele viu o quadro de verdade, quando disseram pra ele que ele era muito bonito. Mas eu lembro... Eu não vou encontrar, se eu for procurar, não vou encontrar. Mas eu lembro de uma frase no começo do livro que alguém fala pra ele que, ah, talvez eu esteja mentindo, ou talvez eu só minto, um negócio assim. E aí elogia ele. Ele fala, ah, então com certeza você tá mentindo. Como se ele tivesse consciência de que ele é a pessoa mais bonita do planeta. Então eu fico meio confuso sobre quem ele é. Mas uma coisa que tá bem clara é que ele é uma pessoa boa no começo. Ele é ingênuo, ele acredita na humanidade, ele faz coisas positivas no mundo. E aí a gente vê uma evolução muito rápida, acho que, sei lá, tem 30 páginas de evolução só pra ele. E ele, do nada, vira um demônio. E aí, aí vem a segunda fase do livro. É. Ele vira uma coisa muito macabra. Ele vira irritante e totalmente prepotente, acho. E tudo por causa do Lord Henry, né? Ele meio que fez a cabeça do Dorian e o pintor, que eu não sei se vocês... Como que vocês chamam ele? Eu chamava ele de Basil, Basil. Eu chamava ele de Basil. Eu chamava ele de Basil. Com falta de Basil. Todo mundo se respondendo aqui. É. Eu também ia como Basil, ele. Eu falava Basil. Ele tava com medo, né? Ele tava com medo do Lord Henry, como é que diz? Corromper o Dorian, né? Ele tava com muito medo. Não, vocês não podem se conhecer, porque ele é muito inocente. E você vai acabar corrompendo ele, não sei o que. E foi isso que aconteceu, né? É o anjinho bom e o diabinho no ombro do Dorian. Isso, bem... Mas ele tá bem claro também como, porque ele se conhecia, né? O Alisson perguntou no bate-papo se a gente acha que esse pacto que ele fez com o retrato foi obra do diabo ou outra coisa. O que vocês acham? Não mostra muito bem, né? Mas é como se fosse... Como se fosse, né? Porque ele faz um desejo e alguém ouviu o desejo dele, né? E ele... É, mas não é uma coisa consciente, né? Acho que é um pacto mais consciente. Isso. Eu acho que, se eu não me engano, ele fala... Ele fala que daria qualquer coisa por isso, ou até a alma dele, não é? Ele fala especificamente a alma. Eu daria a minha alma pra que o quadro envelhecesse no meu lugar. E foi mais ou menos... É, então por isso. Ele fez um pacto mesmo sem saber o que tava acontecendo. Eu acho que é bem coisa dessa... É, ele era muito gênuo, né? Ele não sabia. Ele era escrita, assim... É. O Médico e o Monstro... Eu não sei se a gente vai ler o Médico e o Monstro nesse projeto algum dia. Mas uma vez eu li e a explicação pra toda a história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde é muito subjetiva, assim. Você só tem que acreditar que aquela pessoa são duas pessoas. E acho que é a mesma coisa com essa, assim. A gente tem que acreditar que o quadro tá envelhecendo no lugar dele. Prática, assim, plausível. A gente só acredita que a alma dele tá lá no quadro e a gente segue com a história. Sim. Uhum. E eu achei que até demora um pouco pra ele perceber as mudanças no quadro. Eu pensei que ia ser mais no início. E demorou um pouquinho até, não demorou? É, foi... É. Eu acho que a gente vê poucas coisas que mostram o efeito no quadro, na verdade. Assim, tem... Acho que o quê? Duas, no máximo três ações grandes que a gente consegue ver. As consequências de verdade, assim. Isso, eu acho que o que ele percebeu depois com a namorada, com a namorada que ele tinha, né? Depois do acontecimento, depois que eles terminaram o namoro. Foi, não foi? Eu acho que foi. Foi, foi, foi. É que foi o primeiro, tipo, grande acontecimento, assim, né, eu acho. É. É, então eu achei que isso seria, assim, bem no começo, assim, que ele já ia perceber a mudança, mas até que deu uma, meio que uma enrolada ali no meio, assim, mostrando o que o Gabriel falou dele evoluindo, né? De ele transformando dessa pessoa ingênua e saindo bastante com o Lorde Henry e vendo os prazeres da vida e começando a mudar bastante a cabeça dele, né? Assim que ele começou a mudar e daí que ele viu as mudanças no quadro, né? Sim. E vocês gostaram? E ele começou a ter orgulho, né, do quadro, aquele jeito bizarro. Sempre acontece isso, alguém faz uma pergunta e ninguém responde. Nem sabia se vocês tinham me ouvido. Vocês estavam com a expectativa muito alta? Eu tava ok, eu achava que eu achei um livro legal. Boa. Eu tinha lido ele uma vez, uma adaptação, uma outra versão, faz muito tempo, quando eu tava na escola, que, aliás, faz muito tempo que isso aconteceu, e eu tinha gostado bastante na época, então eu tava com bastante expectativa, assim, pra reler, ver o que que ia, o que que diferente ia tirar, e eu gostei muito, muito, muito. Ah, eu tava sem expectativa nenhuma, mas não gostei tanto, assim. Mas não sei, eu achei que ia ser um livro que, cadê, eu gostei, eu só não favoritei. E eu achei que fosse ser um livro que eu ia, não sei, acho que ia ser mais difícil de ler. Eu acho que ele abaixa um pouco, porque ele é muito filosófico. Tem só um minutinho. Tem uma criança em algum lugar, aí. A máquina tá na minha festa. Voltei. O que que eu tava falando? Não lembra. Eu gostei do livro. Como sempre, a gente tá se surpreendendo bastante com o clássico tubo, mas a gente pensa que é uma leitura difícil, mas na verdade não é, né? A gente acaba se surpreendendo que a leitura vai sendo fácil pra gente. E a gente, às vezes, não lê clássicos pensando que é uma leitura mais difícil. E aconteceu a mesma coisa com esse livro, né? Eu achei uma leitura bem simples e bem rapidinha de ler também, né? É, porque normalmente clássico, não sei, já dá a ideia de que vai ser uma escrita mais complicada. E aí eu sempre acabo ficando mais longe, assim, de clássico por causa disso. Mas isso daí era, tipo, uma escrita bem simples e bem fácil de ler e rápido. Também achei. O Gabriel, acho que tinha saído do ar um pouco. Voltou? Não, eu tava aqui o tempo todo, só que eu tava confuso. O que eu tava falando é que eu acho que o livro é muito filosófico. Ele fala muito sobre a vida e como que a vida deve ser, como ela deve ser vivida, e como são as pessoas, e o que que é beleza, e o que que é passado, assim, ele se aprofunda muito nessas coisas. E eu acho que é mais esse tipo de texto que acaba afastando o público. Por isso que na introdução, ele... Introdução não, na primeira página, mesmo assim, ele começa a falar muito de flores, não sei o quê, detalhe. E aí o pessoal fica meio... Hoje em dia, acho que fica bem mais WhatsApp, né? É, o que me fez gostar menos do livro mesmo foi essas divagações e essa parte reflexiva. Principalmente o Lloyd Henry, ele faz muitos discursos, né? Ele fala muitos discursos sobre a beleza, sobre... Sobre a gente ver o estudo, e daí eu fiquei muito nesses discursos, e eu acabei, assim, não gostando por causa dessas reflexões que tem no livro. Eu achei que teve uma parte no meio do livro também, que ele deu uma enrolada, assim, que eu ficava, meu Deus, não vai acontecer nada nessa história, mas... Mas o João já voltou, e como eu disse, eu acabei gostando bastante. Eu acho que essa parte no meio é a mudança, que ele passa com 18 anos na história em um capítulo. Eu não gostei também de uma coisinha no final, mas aí eu vou deixar para você entrar mais para frente, porque aí eu posso falar exatamente o que é. Eu entendi, eu gostei. Eu não estou escutando a Isa. Eu acho que o volume da Marina está bem alto. Gente, foi mal. Eu não estou escutando o Gabriel também. Vocês estão escutando, gente, aí no bate-papo, alguém fala sobre o áudio do vídeo. Nossa, é isso. Eu fiquei muito entediado em um capítulo. É exatamente isso. Um capítulo que ele fala sobre todas as paixões que ele teve. Isso, isso mesmo. Esse capítulo é muito chato. É. É o capítulo da evolução dele. É um capítulo que devia ser muito dinâmico, eu acho, em teoria, porque mostra para a gente 18 anos da vida dele, o tanto que ele mudou, como que ele virou uma pessoa influente na sociedade. Mostra para a gente também que ele ficou muito parecido com o Lord Henry, porque ele virou o cara que começa a corromper as pessoas. E é tão longo, meu Deus, não acaba nisso aquela história. A Dini disse que eu queria pular, mas eu fico forte. E aí logo depois ele volta, né? Só acho que aquele capítulo especificamente é de fato muito, muito chato. A Dini disse que eu queria pular, mas eu fico forte. E aí logo depois ele volta, né? Oi, o Gabriel, que tá aí? Eu tô ouvindo ele. Não, é que ele tava falando dos capítulos, a gente não escutou muito, porque ele tá parecendo. Ah, eu lembro agora. Ah, tá, acho que o capítulo seguinte, depois desse capítulo que ele fala da evolução dele, é um dos melhores que tem, que é quando o pintor reencontra o... É que é o nome dele, gente? O Dorian Gray. A gente tem uma participação especial. Ah, meu Deus. A gente tá falando agora. Oi. Não é o meu livro, gente. Não. Então pode falar, desculpa que a gente te interrompeu. Eu não lembro o que eu tava falando. Eu tô me perdendo muito hoje, gente. Eu tô muito doentinho. Eu acho que a gente dá pra falar do final do livro. Os acontecimentos. Pode falar do final do livro. Eu não gostei. A minha parte favorita, vou responder, é o final mesmo. Só que teve uma coisa que eu não gostei. Eu não vou falar spoiler, eu vou só falar o que é que eu não gostei de maneira geral. Eu achei que, assim, aconteceu uma coisa, é X, que eu não vou falar o que é. E eu achei que foi muito rápido, sabe? Tipo, ele podia ter feito mais um drama naquele final. Aconteceu e acabou o livro. Em compensação, em outras, nada acontecia. Exatamente. Eu acho... Isso mesmo, por exemplo, o capítulo que a gente já citou tanto aqui. Que ele enrola o capítulo inteiro. E aí chega no final, que era pra ser... Eu acho que um pouco mais dramático. É muito... Tá, acabou. A gente já... Dá pra gente soltar uns spoilers, não é? Eu quero os spoilers. Um beijo pra vocês. Malu, você que ficou com vontade de reler, releia. Porque eu reli e eu aproveitei muito mais dessa vez. Sei lá, parece que eu tava entendendo mais o que eu tava lendo do que quando eu li há muito tempo atrás. Ah, tem uma coisa que a gente não tá falando muito, né? Mas esse livro aqui que a gente tem, o da Penguin... É da Penguin? É da Penguin. Ele ainda é uma das versões censuradas do Dorian Gray. O único que a gente tem no Brasil publicado completo é o da Biblioteca Azul, que vem até mega comentado, assim. É uma página de texto e uma página de comentários. E esse é o único que você vai ler de pra história toda, com todas as nuances que o Oscar Wilde queria. E com todas as referências de uma sexualidade que tinha dentro do texto também. Porque a relação do Dorian Gray com o pintor e com o Lord Harry, assim, eu achei muito sutil. Mas tá clara também que é uma relação de três caras que estão atraídos um pelo outro. Mas é muito sutilzinho, assim. É tipo, nossa, ficou, você não viu. Eu, quando eu li o livro, eu pensei... Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei pensando, mas cadê essas partes, né, que mostrava a homossexualidade ali dos personagens? Eu percebia meio que uma amizade colorida, mas assim, não tinha nada, assim, que mostrava porque o autor foi condenado, né? E usaram coisas do livro pra condenar ele naquela época, porque o homossexualismo não era crime, né? E daí depois a versão era censurada, né? Eu fiquei com muita curiosidade de ler as partes censuradas, mas realmente nessa versão que a gente tem é muito leve. E é claro que naquela época chocou, assim, mesmo censurado, chocou algumas partes, mas pra gente hoje, assim, a gente nem percebe muita coisa. É, às vezes fica até a dúvida de tão leve que foi. Isso. Eu acho que tem até umas partes que falavam que o Dorian Gray, ele influenciava muitos jovens, muitos meninos, né, que conviviam com ele. E só que não mostra o que que era, só meio que cita e a gente meio que percebe, né, o que que poderia ser. É bem isso mesmo, assim, é... Quando o pintor confronta ele, ele dá uma lista de pessoas que ele corrompeu e são todas homens, são todas homens jovens, que eram homens renomados na sociedade. E aí todos eles agora deixaram de ter uma vida por causa do Dorian Gray. Então fica subentendido que é porque ele se envolveu com eles, mas não fica claro nada. E depois eu acho que um deles é quem ajuda ele a... enfim, né. Isso aí depende se vocês querem soltar o spoiler ou nada. Acho que já dá, né, pra... Já teve spoiler no bate-papo. É verdade. Já? Quem falou? Agora eu perdi o spoiler, vai dormir em algum momento. Acho que era do Bezio, né? Verdade. Essa parte mesmo. Tem algum livro parecido para vocês me indicarem? Não sei, gente, algum livro parecido? Parecido? Eu achei o Médico e o Monstro, o Dr. Jackson e o Mr. Hyde, parecido nessa questão de ter uma pessoa muito boa e uma pessoa muito ruim, que ao mesmo tempo são as mesmas pessoas. A maneira como ele ajudou com isso foi bem parecida, pra mim. Eu não consigo pensar em nenhum. Ou seja... Eu também não. Vamos falar do... Do acontecimento que mais chocou todo mundo? Vamos. Eu não sei se o que mais me chocou foi o mesmo que mais chocou vocês. Do que vocês estão falando? Não, especificamente. Então, a gente vai falar. Ó, pra mim o que mais me chocou foi a morte do Bezio mesmo, que é o Bezio, não sei como a gente decidiu chamar ele. Que é o que falaram no chat mesmo. Pra mim, foi a parte mais chocante. Foi. Eu não esperava por essa parte, eu não sabia nada do livro e eu tava bem de boa, assim, lendo, de repente. É, porque, tipo, até teve uma morte antes, né? Uma morte de um personagem que até era de grande importância. Só que, tipo, a dele é mesmo mostrada e, tipo, ele vai lá e mata. É, porque a gente conhecia mais o personagem dele do que da outra morte, né? É, mas mesmo assim, a morte da menina, tipo, é importante. Ela tem um super impacto. Mas eu acho que por a gente não ter visto, tipo, a gente simplesmente sabe o que aconteceu, sabe? Eu não achei que ele ia morrer só porque eles eram amigos, né? Em um momento, a gente nunca tinha visto ele se virar contra pessoas que gostavam dele. Até porque ele sempre gosta que as pessoas admirem ele. Mas ali, na cena em especial, tipo, ele tá conversando com o Bezio, mostrou o quadro pra ele, né? Disse, olha só o que você fez aqui, seu doidão. E aí, ele ficou com raiva do cara na hora, foi uma raiva espontânea. Ele só teve vontade de matar ele, foi isso? É, foi do nada, foi uma loucura. Eu fiquei meio chocada mesmo. Gente, eu vou contar pra vocês. A partir desse momento, foram as melhores páginas do livro, dali até o final. Isso. É, eu queria falar pra vocês que, até essa parte, eu pensava que o pintor, o Basil, tinha alguma coisa que, digamos, ele era o culpado por ter feito esse quadro, por ter feito esse pacto, digamos. Porque ele tava dando um discurso, assim, meio suspeito nessa hora. E eu pensei, ele vai revelar alguma coisa de que ele sabia do quadro, que ele sabia que ia acontecer isso. Mas aí, não, daí eu fiquei meio assim, porque eu achei meio estranho o discurso dele. Eu pensei que ele sabia de alguma coisa. Vocês não tiveram essa impressão? Eu não parei pra pensar nisso, mas faz sentido, até porque foi ele mesmo que pintou, né? Então, acho que poderia ter sido culpa dele também, mas eu não parei pra pensar nisso, não. É, eu fiquei pensando que, será que tem alguma coisa? Mas me parecia desde o começo que ele tava só com vergonha por... E aí, era isso que ele não queria que as pessoas vissem. Então, eu imaginava que era isso que ele não queria contar também, porque ele achou que o Dorian teria menos apreço por ele por isso, né? É, pode ser. Mas, sei lá, foi uma coisa que eu pensei que... Que, não sei se seria legal se tivesse isso na história, digamos, se ele soubesse que isso poderia acontecer, mas eu acho que ele não teria nada a ver. Falando merda aqui, né? Mas foi uma coisa que eu pensei, assim, na hora, será que ele tem alguma coisa a ver? Será que ele sabe sobre o quadro? Eu só queria compartilhar isso, porque... É... Podia ter alguma coisa diferente com o pintor, né? Mas, não, foi... A gente pensa, né, que foi um pacto que aconteceu, alguma coisa assim. O desejo dele se tornou realidade. Gente, o Alisson tá falando no bate-papo do Químico, que foi óbvio que teve uma chantagem com ele, mas eles não falam o que foi. Se a gente pegou isso... Eu não peguei, eu também fiquei muito curiosa pro que que era. Não, mas eles não contam o que que foi. Pode ter a versão censurada. Fica meio que falha. Fica meio que falha. Fica meio que falha, mas não conta. Alguém que leu a versão censurada. Duas palavras no papelzinho. E aí, pronto. Eu... Será que ele não tinha um relacionamento? Pode ter sido também. Será que eles não tinham um relacionamento? Pode ser, pode ser. Porque ele fala que ele quer esquecer aquela época e tal, mas aí, não sei, não sei. É difícil? Mas foi bem cruel essa parte, né? Pra ele se livrar do corpo, eu... Tava bem angustiante ler essa parte. De ele estar pensando nessa ideia. O que me deu um desespero é que ele matou e depois ele foi viver a vida dele como se nada tivesse acontecido. Tipo, falando pro... Pra quem trabalhava lá com ele. Tipo, ah, me acorda amanhã às nove. Como se nada tivesse acontecido. E ele tinha acabado de matar uma pessoa. E ele foi dormir. É. Por que não, né? Consciência bem tranquila. E depois mencionavam que ele tava desaparecido, né? E ele... E ele... Demorou muito, né? Pra perceberem. Não, mas demorou porque ele tinha... Ele tinha uma viagem pra fazer. Ele ia pra... Pra Paris. Não lembro onde ele ia. É, por seis meses. E aí demorou pra perceberem que ele tinha desaparecido. E ele já tinha até despachado a bagagem dele, né? Então, tipo, todo mundo achou que ele tinha ido. Aham. E... Vocês gostaram do final? Eu gostei. Eu gostei do final. Gostei mais do que do livro inteiro, no caso. Eu achei justo. Foi o final justo. Verdade. Sim, porque ele não pagou por nada do que ele fez o livro inteiro, né? É o final correto, o final, assim, que é redondo. É. Mesmo que eu acho que ele merecia ter sofrido um pouquinho mais por tudo que ele fez pras outras pessoas, não é mais? Eu gostei bastante das últimas frases. De como que encontraram ele lá, tipo, falando como que estava a aparência dele, sabe? E eu fico imaginando como que estava aquele quadro. Eu fico imaginando como que poderia estar aquele quadro pra mostrar todos esses traços de maldade e dos pecados dele, digamos assim. É estranho imaginar um quadro assim, né? E depois... Daí depois, no final, assim, meio que tentam falar como que encontraram ele, mas, mesmo assim, eu fico imaginando como que estava o quadro. Oi, chegaram a assistir o filme que teve? Ah, eu queria muito ter visto, mas eu não... Não deu tempo que eu terminei de ler ontem. Eu assisti faz muito tempo o filme, tipo, eu não lembro detalhes, assim, mas... O filme recente, né, que saiu com o Caspian. É... o quê? É o Caspian, é o Caspian, é o Caspian, é o Caspian. 10, 9, 8, por aí. É, 9 e 10, no máximo. É, por aí. Eu acho que eu assisti na época que ele lançou, eu queria ter reassistido agora, depois de ler, mas não aconteceu. Mas o ator não é parecido com o Dorian, né? Do livro. Olha... O Dorian do livro é louro, né? É bonito, né? E isso a gente não vai negar. É, não funciona. O Dorian da Capa é bem feio, viu? Eu acho que o Dorian é bem lourozinho. A gente, a Capa, pelo amor de Deus, né? A Capa é horrível. É, ele é bem feio. Não, é feio mesmo, é feio. Mas o do filme é sucesso. O Alisson disse que fica imaginando saindo larvas do quadro. É, eu tô falando nesse comentário também. E eu fico preocupada que eu também imagino uma coisa meio assim. Não especificamente larvas, mas alguma coisa meio assim. Eu não imaginei saindo larvas. É que o Dorian é mais dramático, né? É, eu não tinha imaginado assim também. Qual personagem vocês mais gostaram? Ai, que difícil, porque, né? Nossa, eu acho que o irmão da menina que matou. O irmão da menina? É, é o personagem mais carismático. É o que eu mais acredito. É, eu não gostei muito de nenhum personagem. Eles eram bons. Nossa, eu achei o irmão tão irrelevant. Não, eu peguei na realidade. Eu não gostaria de pensar nele no meu favorito. Então, mas é porque nenhum personagem cativa muito, eu achei. Obrigada. Nem o Dory, o Dory assim, eu gosto do Dory no começo do livro. O Dory é horrível, não tem gente, na real, como ele é o seu favorito. É, eu gosto dele no começo do livro. E aí ele evolui para um negócio macabro. O Lord Henry sempre foi uma pessoa macabra. E o Basil, ele é apático demais para a gente gostar dele. Eu acho que eu não gostei de ninguém, de verdade. É. Eu acho que não gostei de ninguém. Eu li agora pouco do comentário. Eu li agora pouco do comentário. O personagem é assim, cativa. Agora eu não lembro mais quem falou, porque eu li faz um tempinho. Sobre a Cíbil, eu não sei se vocês chamam ela, mas eu chamo ela de Cíbil. Cê louca, o que vocês acham dela? Cíbil. Cê louca? Ela é louca, mas o Dory também era louco naquela época. É porque é a mesma coisa daquela menina que a gente leu no... Ah, a gente vai falar orgulho e preconceito de novo, não é? Razão e sensibilidade. A Mary Ann. Ela adorava a ideia de se apaixonar, achava que todo mundo ficava... Ai, que coisa mais linda quando você fica perdidamente apaixonado por alguém. Oh, o amor eterno, blá, blá, blá. E ela era louca nesse nível. E o Dory também era louco nesse nível. Só que aí, rolou um negócio ali no meio do caminho e os dois desentenderam. Nossa, mas a cena que ele foi lá no camarim falar pra ela da apresentação... Eu me senti muito desconfortável, porque ele foi ridículo. Ai, me deu muita raiva aquela coisa. Confortável. Eu achei que eu fiquei tentando dela. É, então. Tipo, ele chegou lá e falou um monte na cara dela. Tipo, ai, como eu odeio o Dory nessa fase dele pós. Gente, vão mandando perguntas pra gente aqui no chat. Quarto, tchau. Se encontrar se o Oscar Wilde estaria na cara dele Gente, ninguém mais tem pergunta? Uma coisa que eu estava comentando com a Marina Sei lá quando É que o livro é antigo pra caramba Não faço a menor ideia de quando Mas a crítica principal dele Continua se aplicando Ele poderia ter sido um livro escrito ano passado Que ok, sabe? Continua sendo um tema atual Que ainda é discutido, né? É, menos algumas partes Tipo, todo o relacionamento dele com a Marina Que é tipo, totalmente antigo Não, sem detalhes Mas eu digo isso de tipo, dele querer estar Sempre jovem, da beleza ser Ser um ponto tão importante Né, pras pessoas Isso Fui pensando com o que a gente faria É fácil hoje em dia, a gente olhar uma foto no Instagram E ia falar Ah, eu queria ser assim pra sempre Boa Aquela selfie que você tirou no espelho Que você resolta Que linda Queria ser assim pra sempre Ai, eu tô com medo de desejar Já essas coisas Ai, teu celular vai envelhecendo O Guilherme perguntou O Guilherme perguntou Quando vocês começaram a leitura Como vocês achavam que a história se desenrolaria? Eu não achava nada Eu não tinha nem ideia sobre o que era a história Eu sabia que era um livro conhecido Conhecia assim de nome Mas eu não fazia ideia sobre o que era Então eu não tinha expectativa nenhuma O que eu achava Como a gente comentou Mais no começo do Hangout É que Tivesse mais pontos Que o quadro mostrasse Sinais de estar se deteriorando Envelhecendo e etc E Acho que foi isso que eu esperava de diferente É É bem o que eu achava também Assim Eu já tinha ouvido falar da sinopse Um milhão de vezes Acho que é uma história bem conhecida Mesmo que ninguém tenha Tenha lido Muito poucas pessoas tenham lido de verdade É Mas Mas eu queria que tivesse mais momentos Que ele tivesse conhecido Mais crimes Mais coisas bizarras Mais Se questionassem mais vezes Ele ficou se questionando Pelo negócio lá Da menina que se matou Sei lá 40, 50 páginas do livro E tipo E depois passou Aquele capítulo chatíssimo De mais 15 páginas Que ele passa de 12 anos E aí depois ele já está Na última coisa que acontece Sabe Tem muita coisa que a gente não viu E podia ter tido mais Mais contato com isso É Eu pensei que o livro Ia ter menos drama E que ia ser mais assim Suspense Mais assim Macabro E que o autor fosse Eu queria na verdade Que o autor tivesse colocado Mais coisas sobre essa ideia Que ele teve do quadro Sabe Mas ficou muito assim No drama Muito nesses discursos De beleza E eu não estava esperando Assim isso Para o livro E eu acho que eu também Esperava Uma explicação De tipo Como aconteceu Sabe E uma parte falou Que esperava que fosse Revelasse que a culpa Era do Bezo Sei lá Tipo Uma explicação De como Aquilo aconteceu Sabe Mas por outro lado Eu acho que é bom Que não tenha explicado Que fica assim no ar mesmo Tipo Foi um pacto Foi alguma coisa Um desejo Aconteceu É um ponto Não é o foco Do livro Sabe Mas uma parte de mim Queria saber O que aconteceu Fica para você decidir Aí o que você acha Eu vou achar Que é um pacto Com o demônio mesmo Como foi sugerido Aqui nos comentários Fica um recado interno Para você não olhar Para nenhuma imagem Sua e dizer Eu quero ser assim Para sempre Com paixão Não troque sua alma Por nada Nem por uma foto Uma dica Para as pessoas Estou lendo os comentários Uma dica para as pessoas O Dorian Gray De Penny Dreadful É fascinante Alguém assiste? Eu assisti Mas eu não gostava dele Na série Daí por isso Eu estava meio assim Também do livro De não gostar muito No livro Mas na série Eu não sinto dele Tem um outro filme Que estavam me falando hoje Que agora De fato esqueci o nome Então se alguém lembrar Eu ia falar também Que O Dorian Gray Também é um personagem Não é um filme Do Dorian Gray É um filme Que o Dorian Gray É um personagem Alguma coisa liga? Liga da Justiça Que não é Liga da Justiça? Peraí Não Então mentiram para mim O Dr. Jack Eu sei que está nesse filme Dorian Gray Eu não sei Não sei Quando eu disse Que eu estava lendo Alguém me falou Que assistiu Liga da Justiça Eu acho que tinha outra liga Liga extraordinária Ah tá Pode ser Pode ser Não sabia Tem sim Acabei de pesquisar É esse mesmo Ele é um personagem Só que eu não assisti Nem Para você dizer O Matheus está perguntando Se a gente acha estranha A forma como ele esquivou Da morte com o marinheiro Eu Não lembro se ele esquivou Da morte com o marinheiro Gente O que é isso? Eu também não sei Do que ele está falando Também não Eu lembro que ele encontra Um cara Ele encontra um cara Que é um cara Do passado dele E E aí ele Sei lá Manda ele dormir Um negócio assim Mas eu não Eu não achei que ele tinha esquivado Da morte com isso Eu fiquei sem pressão Amanda perguntou O que a gente mudaria no final Acho que a gente já falou Que a gente gostaria Que tivesse mais Que fosse menos corrido Eu gostaria Eu gostaria de mais drama Ele olhando para o quadro Pensando E agora Que tragédia O que eu faço Com a minha vida E aí depois Ele decidisse Acabar tudo Mas Não assim Tão rápido Mas fora isso Eu gostei muito do final Então Para mim não tinha como ser diferente Eu também gostei do final Acho que eu não Sei o que mudaria Não mudaria nada Não Eu acho o final bem Correto O final que eu esperava Quando o livro começou Eu queria que o final fosse esse Eu acho que Não tinha como ser diferente Tipo Tinha que Sei lá Não tinha como Não consigo imaginar Um outro final Só se o quadro O Matheus Que tinha falado O Matheus Que tinha falado Do marinheiro Falou que é O irmão da civil Aquela parte Que ele vai matar o Dorian E ele diz Olha meu rosto Tá Não Eu achei super coerente Eu achei A coisa mais Eu também faria isso Se eu fosse ele Se você fosse o irmão dela Elefante também gostou do final Não sei qual Duas pessoas do elefante Mas Eu acho que é caro Pelo boy Se bem que pode ser Eu acho que é caro Faz sentido Olha Você tá perguntando se a gente ficou com medo Quando eu leio o livro Não, é Norberto Olha, eu errei Eu sempre erro os dois Ai, eu não fico com medo não Eu achei bem, tipo Sei lá Um pouco perturbador Assim, mas não chegou a ter medo Eu não tive medo Acho que dá mais medo Eu sou uma pessoa bem metrota É Se a Marina não teve medo Se eu fosse ele Tranquilo É Acho que dá mais medo De encontrar um Dorian da vida por aí Ou um Lord Henry da vida por aí Do que qualquer coisa que aconteceu mesmo Aí sim Mas medo, medo Tipo, eu não consigo lembrar de nenhuma cena Que eu fiquei Nossa, que medo Sei lá Vou tender a luz do meu quarto Não É, não esse tipo de medo Então é um pouco perturbada Isso, eu fiquei Sofreu Eu também não fiquei com medo Eu acho que é perturbador Se você começar a filosofar muito, sabe Tipo, até onde as pessoas são capazes de ir Isso Mas eu acho que o grande filó da história é o Lord Henry Porque o quadro teria continuado lá Tipo, novinho e intacto Se o Lord Henry não tivesse corrompido o Dorian Para ele ser uma pessoa malvada Livro A gente vai morrer sem entender o diabo da história daquele livro Que tem nem que livrar com ele Que influenciou tanto ele Por todas as épocas da vida dele Até para ele cometer as coisas que ele fez É verdade Tem O livro E com qual mensagem vocês se identificam mais? A do Bezel ou a do Lord Henry? Nossa, nenhuma Eu nem fico com a minha Achei pesado o tema aqui agora Com quem eu mais identifico? Com qual mensagem? Com a mensagem Ai gente, eu não sei Eu quero ouvir a opinião de vocês Eu também não sei Eu também Amanda, acho que nem gostou do Lord Henry Acho que não mesmo Apesar do Do Bezel ser aquela parte Digamos A parte boazinha Ele tem aquele Ele meio que coloca o Dorian Num pedestal E quer que ele fique Daquele jeito Magnífico E inocente E não faça nada de errado Então não é muito legal Também a mensagem Que ele dá Difícil você escolher Um dos lados É, eu não consigo concordar Com nenhuma das duas coisas Mas uma coisa que eu notei muito Que eu tava esquecendo de falar aqui É Vou fugir da questão já Esse livro é muito misógino, gente O Lord Henry odeia as mulheres Em qualquer formação de mulher Elas assim Numa cara dura Que eu ficava com vergonha Metade do livro eu passei com vergonha Das coisas que ele falava A gente já tinha concordado Que eu sou uma péssima pessoa Então Praticamente Mas é verdade Tem muito discurso machista dele Que você fica indignada, lembra? Vocês têm mais alguma pergunta? Mandem para nós É, eu acho que dá pra gente encerrar a live O que vocês acham? Já falamos de tudo, né? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Já Não, acho que do livro não A gente tem que dar os recados, né? É Então Então acho que vocês Quem tá acompanhando lá no grupo Já sabe que a gente fez a votação No próximo livro E o livro escolhido foi A arma A letra Como que é? A letra escarlate A letra escarlate Nossa, tava com a arma na cabeça A letra escarlate Então vai ser o próximo livro E quem não tá sabendo dessa votação Não tá sabendo de nada A gente tem um grupo lá no Facebook Onde a gente faz tipo um clubinho de leitura E a gente lê um clássico A gente tá em parceria com a Companhia das Letras Então por enquanto nós estamos lendo os clássicos dele Do Selo Penguin E você pode participar lá do grupo E participar da leitura junto com a gente Desse próximo livro E dos próximos Porque a gente vai continuar aí pelo ano inteiro E vou deixar aqui na caixa de descrição O grupo do Facebook Pra você participar A gente tá lendo o livro A cada dois meses Então a leitura tá bem tranquila De ler Se o livro for grande Se for pequeno Tá bem tranquilo E ler durante dois meses Então vem participar Se tem alguém aí Que não tá participando ainda E a gente vai começar a leitura Desse próximo livro Agora dia 1º de fevereiro E vai até o final de março E daí a gente vai organizar lá o grupo também Todo final de leitura A gente organiza lá Com os tópicos bem certinho Pra ninguém se perder E você pode discutir também lá A gente fica à vontade A gente coloca os tópicos de discussão Mas a gente não comenta muito E eu queria ver mais interação aí do pessoal Vamos comentar mais lá Pode comentar à vontade Com um spoiler Durante a leitura também, né? É Dá pra você comentar lá Durante a leitura Ó, eu tô em tal capítulo E tô gostando disso, disso, né? Eu acho que a gente podia comentar mais lá, né? Seria mais legal E todas as informações Vocês já estão na parte do aviso? Só te falar Não sei que vocês já estão na parte do aviso Mas é que agora eu li o comentário Do Matheus Vasconcelos Que ele acabou de mandar Falando que ficou com pena do mordomo E eu só queria comentar Que eu também fiquei, gente Porque na real Acho que o personagem agora Repensando Que eu mais me identifiquei Foi o mordomo mesmo Que ele passou lá Na corrente da história Mordomo é a melhor pessoa Pode continuar com o recado Então, todas as informações Vão estar lá no grupo Agora Qual que tinha mais Vou falar Lá no Geeks Anatomy Já saiu resenha ontem? Acho que foi Saiu uma resenha bem legal Lá do Alisson Sobre o livro Então vão lá assistir também E vai ter mais resenha Do Elefante Literário E da Aninha Do Estante da Fessone Vai sair semana que vem Então Fiquem no aguardo E pra vocês assistirem E ajudar com os likes, gente Pra divulgar O Clássico Tube Pra mais gente Ler os livros Conosco Porque é o que foi dito No começo, né Tipo, todo mundo tem Meio que um preconceitozinho Um medo E eu acho que o projeto Tá meio que mostrando Que não é bem assim Que são livros fáceis São livros tranquilos De ler na maioria das vezes E a gente tá perdendo Por causa desse medo De não gostar De ser difícil Ou sei lá Alguma coisa assim Ah, eu vi agora aqui Eu falei que a leitura Vai começar no dia primeiro Mas seria oficialmente Se você quiser já ler o livro Se você já tem ele aí Se tem a letra escarlate Acertei o nome agora Se você já tem o livro Já pode começar a ler Não precisa esperar Até o dia primeiro Pra ler também Seria isso Alguém tem mais alguma coisa Pra falar? Não, só muito obrigada Pra todo mundo Que comentou aqui com a gente Que não deixou a gente Falando sozinha Fez pergunta Interagiu É isso? Eu acho que é É Então mesmo Igual a Isa falou Vocês estavam interagindo Bastante aqui com a gente Isso é muito legal Vamos continuar assim Nas próximas lives E vamos chamar os amigos E mais gente Pra participar conosco E É isso, gente Tchau, gente Obrigada Então, tchau Tchau, gente Beijo Tchau 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 Tchau